Para quem não conhece, este aqui é o mercado do peixe do bairro Oceã, ele tem um formato de barco, olha que bacana ali, tem um monumento, um objeto em forma de peixe artesanal de metal, muito bacana, então se você olhar por cima, eu tenho fotos, tenho vídeos com o meu drone que eu fiz, que dá para ver o formato dele que é de barco, então aqui é a ponta, eu não entendo de barco, polpa, proa, deve ser a polpa, a proa, a proa deve ser a frente, tá? E aqui lateral tem uma piscininha para simular o mar, e ele é muito bonito, tá? E é o mercado de peixe, está ali as pessoas comprando os forços do mar, vem ali e compra, sempre fresquinho, muita coisa boa aqui na Praia Grande, bairro Oceã, tá bom? E aqui tem uma área, tipo um parquinho, você pode vir quando estiver aberto, senta ali, e ali atrás tem os barcos, onde eles fazem as pescas artesanais diariamente, bom dia, tudo bom? Legal! Legal! E aí eles saem todos os dias para buscar os peixes que tem, que ficam presos nas suas redes, tá? Eu fiz duas matérias, uma contando a história deste mercado do peixe, que já é de décadas, e a outra matéria que eu fiz, eu entrei no mar com os pescadores dentro do barco deles, e fui mostrar como é que funciona a pesca artesanal aqui em Praia Grande. Tá aí a pessoa da pintura final da limpeza, a pessoa deixou sujeira aqui em cima, deixa muito sujeira ali, olha lá, tá aí o casal ajudando a limpar, dá uma olhada, tá passeando ajudando na limpeza, tá? E aí? Está sim nossa Praia Grande, sexta-feira, pós feriado aí de Corpus Christi. Olha lá! E aqui estão esses barcos, então diariamente tem umas redes ali ó, diariamente eles entram com o barco, e lá no fundo tem umas redes que eles deixam. Inclusive tem um barco ali, deve estar recolhendo uma rede. Então a rede tem um quilômetro e meio, mais ou menos, a dois quilômetros, e aí eles recolhem, puxam ela todinha, vem os peixes, aí põe de volta a rede e deixam lá por mais algumas horas, às vezes vão duas vezes por dia ao mar. Hoje está maravilhoso para entrar no mar, né? Está uma piscina, ó. Mas tem dia de maré brava que eles têm dificuldade enorme para poder passar as ondas e chegar lá ao fundo. E eu já vi alguns vídeos aí, é bem difícil mesmo. O pessoal tem que ter muita experiência para poder fazer isso. Então sexta-feira simplesmente gente, maravilhosa, o clima está gostoso, a temperatura está dizendo que vai chegar a 28 graus, final de semana vai ser 30 graus, então dá tempo de você vir e aproveitar aqui a maravilhosa Praia Grande. Olha aí que lindo dia. Certo? Então corre que dá tempo, vai fazer sol hoje, amanhã, depois da manhã. Lindo demais esse final de outono aqui em Praia Grande. no bairro Ossia, certo? Então já clica em curtir, compartilhar, manda para os seus amigos, pessoas que você conhece. Ali tem um parque de diversões, tá? Esse parque de diversões ele fica fixo aí, ele é fixo, diferente dos outros. Então é o Wonderland, tá bom? Bem bacana. Mas aí ó, o barco da Oceã, é muito bonito. Bom, vamos ali, entrar na areia um pouquinho, vocês ouviram o som de Deus, né? o som do mar, nessa sexta-feira, incrível. Certo? Eu recebi o convite para tomar uma água de coco ali na barraquinha da Dona Dilma. Então se vocês puderem ir lá na barraquinha da Dona Dilma, é bem ali ó. Deixa eu ver se dá para chegar até lá. Não sei onde tá, tá um pouquinho longe. Deixa eu filmar amanhã. Hoje eu falei que eu ia lá no Solemar, né? Mas não foi possível, ó. A barraquinha da Dona Dilma fica em frente ao Conviver, ó. Tem ali o Conviver, tá vendo? Da Oceã, em frente a Vicente de Carvalho ali e a Dom Pedro. Tá ali a barraquinha da Dona Dilma. Procura lá. Fala que o Carlos me indicou para vir aqui. Porque o Thiago que trabalha é simpaticíssimo. Vou fazer um vídeo com eles lá. Qualquer dia. Thiago Raymond. Rapaz simpaticíssimo, educado, trabalhador. Ali é legal. Ali é legal. Pode ir lá que... Ah, não. Eu falei ali a escola de surf. Não é ali não. É no Conviver, é aqui ó, tá? Conviver. Tá. A barraquinha da Dona Dilma. Senta lá. Pede uma bebidinha. Come uma coisa. Fala que o Carlos gravou um vídeo e falou deles. E quer conhecer o Thiago, gente. O Thiago é, rapaz, gente boa, trabalhador. Ótimo, velho. Ótimo. Aqui. A Bençada já está na hora. Ah, logo cedinho porque tá gostoso demais, gente. Tá um dia realmente incrível. incrível e olha a maré baixinha tranquila sem onda os surfistas que não gostam né postei um vídeo que a dona Solange fez lá do Real sol nascendo ali na montanha gente coisa linda né quem não viu dá uma olhadinha no meu canal aí nos shorts sol nascendo dá pra ver lá do bairro do Real uma vista maravilhosa gente incrível tá aí o trator continua fazendo trabalho aí ó não terminou tirando mais sujeira e tirando mais sujeira vou deixar o máximo possível limpo porque os porquinhos passaram por aqui é muito bom pessoal o vídeo nosso de cada dia na sexta-feira é simplesmente impressionante a beleza desse mar essa maré olha e que você tenha um ótimo final de semana corra pra praia grande se der pra você vir não perca essa oportunidade ok obrigado pessoal não esqueça que eu sou corretor de imóveis tá inclusive tô indo agora agora para o meu escritório tô pintando estamos reformando vai ficar um escritório bonito para receber todos vocês lá tá bom e valeu pessoal tem um ótimo dia ó